Ela me ligou Ela me disse que vem aqui me ver Ela me ligou, eu vou atender Mas ela me disse que vem aqui me ver Mas quando ela vê, eu me apaixonei Olha ela, olha ela E tá chegando aí Tão bonita Olha ela, olha ela E tá chegando aí Tão bonita Eu vou fazer uma declaração de amor pra você Você é linda Ela me ligou, eu vou atender Mas ela me disse que vem aqui me ver Ela me ligou, eu vou atender Mas ela me disse que vem aqui me ver Quando ela veio, eu me apaixonei Olha ela, olha ela E tá chegando aí Tão bonita Vou fazer uma declaração de amor pra você Você é linda Você é linda Eu vou fazer uma declaração de amor pra você Eu vou fazer uma declaração de amor pra você Chegou a piriguete e o bumbo empinado Tá me deixando louco, bebendo apaixonado Ela chegou a piriguete e o bumbo empinado Tá me deixando louco, bebendo apaixonado Vem piriguete, vem piriguete Requebrando, rebolando e vem dançando marcha réde Vem piriguete, vem piriguete Requebrando, rebolando e vem dançando marcha réde Essa piriguete balançou o Brasil Dança Galatinha, ela é nota mil Essa perigate balançou o Brasil A dança Galatinha, ela é nota mil Eu ligo o som do carro, olha o paredão Só gatinha bonitinha balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olha o paredão Só gatinha bonitinha balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olha o paredão Só gatinha bonitinha balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olha o paredão Só gatinha bonitinha E vai lançando o popozão Um alô aí pra nosso tecladista De um dos teclados Chegou a pirigué e bumbum empinado Tá me deixando louco, bebendo apaixonado Já chegou a pirigué e bumbum empinado Tá me deixando louco, bebendo apaixonado Vem pirigué, vem pirigué Requebrando, rebolando, vem dançando macho a ré Vem pirigué, vem pirigué Requebrando, rebolando, vem dançando macho a ré Essa piriguete balança o Brasil Dança da latinha, ela é nota mil Essa piriguete balança o Brasil Dança da latinha, ela é nota mil Eu ligo o som do carro, olha o carregão Os caldete é bonitinha, balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olha o paredão Os caldete é bonitinha, balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olho o paredão, sua gatinha bonitinha, balançando o popozão Eu ligo o som do carro, olho o paredão, sua gatinha bonitinha, balançando o popozão Diplomata, promoções Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou postir com essa gatinha bacana Ela tá solteira, gosta de balada, vou cair na parra, junto com essa safada Ela gosta de beber, beber, veja a cara, eu vou escolher Vai que mijolada, toma, 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 toma essa safada Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Chupa no piseiro, avião, cuidado Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou postir com essa gatinha bacana Ela tá solteira, gosta de balada, vou cair na parra, junto com essa safada Ela gosta de beber, beber, veja a cara, eu vou escolher Vai que mijolada, toma, 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 toma safada Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição, quero ver bater a raba no paredão Vai, vai, vai na posição Quero ver bater a raba no paredão Olha que eu tenho namorada Eu amo ela demais Só ela que faz gostoso Só ela me satisfaz Eu coloquei no Facebook E na internet Hoje eu vou beber Com a minha piriguete Eu amo ela, eu gosto dela Não dá pra esquecer Hoje eu tô doidinho com saudade de você Eu amo ela, eu gosto dela Não dá pra esquecer Hoje eu tô doidinho com saudade de você E a cerveja tá gelada E bota mais uma na mesa E traz um whisky e Red Bull Pra tomar com cerveja Bora bebê, bora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Vom bora bebê, bora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Olha, vom bora bebê, bora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Vom bora bebê, bora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Diplomata Produções Olha que eu tenho namorada, eu amo ela demais Só ela que faz gostoso, só ela me satisfaz Eu coloquei no Facebook e na internet Hoje eu vou beber pra minha piriguete Eu amo ela, eu gosto dela, não dá pra esquecer Hoje eu tô doidinho com saudade de você Eu amo ela, eu gosto dela, não dá pra esquecer Hoje eu tô doidinho com saudade de você E a cerveja tá gelada, me bota mais uma na mesa Me traz o whisky e o de burro pra tomar com cerveja Vambora bebê, vambora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Olha vambora bebê, vambora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Ora vambora bebê, vambora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Vambora bebê, vambora bebê Hoje eu tô bebendo apaixonado por você Uma noite ao nosso tecradista Jogos tecradista Vambora bebê, vambora bebê Eu tava de bobeira sem ninguém pra namorar Vem uma gatinha e me chamou pra dançar Eu tava de bobeira sem ninguém pra namorar Vem uma gatinha e me chamou pra dançar Ficou a morena safada, MC fez, cana e pirada Tudo é pra fazer amor, sabe amar, o cara morou Ela chega na balada, começa a dançar Vem uma igazinha e me chamou pra enxergar Pega na perna esquerda, pega na perna direita Pega, esfrega, 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 gatinha, bochecha Pega na perna esquerda, pega na perna direita Pega, esfrega, 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 gatinha, bochecha Lá olhe pra nosso tecradista, de um dos teclados Eu tava de bobeira sem ninguém pra namorar Vem uma gatinha e me chamou pra dançar Tava de bobeira sem ninguém pra namorar Vem uma gatinha e me chamou pra dançar O amor é na safada, bebendo cerveja, cana e pirada Tudo é pra fazer amor, sabe amar, o cara morou Chega na balada, começa a dançar Pegou um pra em dois e um, ela chamou pra enxergar Pega na perna esquerda, pega na perna direita Pega, esfrega, 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 gatinha, bochecha Pega na perna esquerda, pega na perna direita Pega, esfrega, 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 latinha, bochecha Um alô pra nosso amigo Diplomata Produções Avião turbinado Peitinho turbinado Sou um vapeiro apaixonado, não tenho medo de nada Eu gosto de forró, mulher de vaquejado Sou um vapeiro apaixonado, não tenho medo de nada Eu gosto de forró, mulher de vaquejado Já cumpri a minha senha, vou disputar a parada Vou derrubar boi, até de madrugada Já cumpri a minha senha, vou disputar a parada Vou derrubar boi, até de madrugada O churrasco tá na braça, o litro tá no balcão Carta-se mulher bonita, aqui não falta não Manda boi, manda boi Botou no meu cavalo e derruba o bolo no chão Manda boi, manda boi Vem me afar querendo, eu saco comigo o pozão Manda boi, manda boi Botou no meu cavalo e derruba o bolo no chão Manda boi, manda boi Vem me afar querendo, eu saco comigo o pozão Um alô aí pro nosso tecladista De onde o teclado? Sou vaqueiro apaixonado, não tenho medo de nada Eu gosto de forró, mulher de vaquejado Sou vaqueiro apaixonado, não tenho medo de nada Eu gosto de forró, mulher de vaquejado Já cumpri a minha senha, vou disputar a parada Vou derruba boi, até de madrugada Já cumpri a minha senha, vou disputar a parada Vou derruba boi, até de madrugada O churrasco tá na braça, o litro tá no balcão Carta-se mulher bonita, aqui não falta não Manda boi, manda boi Botou no meu cavalo e derruba o bolo no chão Manda boi, manda boi Vem me avar querendo, é só comigo o pozão Manda boi, manda boi Botou no meu cavalo e derruba o bolo no chão Manda boi, manda boi Vem me avar querendo, é só comigo o pozão Manda boi, manda boi Botou no meu cavalo e derruba o bolo no chão Manda boi, manda boi Vem me avar querendo, é só comigo o pozão Diplomata Produções Eu vi a sua foto no meu celular Eu fiquei feliz, sei que vou te amar Quando a gente se encontrou, aí nasceu o amor Cê disse que me amava, mas me deixou Eu sei que é difícil a gente esquecer Tanto que eu te amava, tô com saudade de você Menina Leila, minha Leila, minha Leila Eu vi a sua foto no meu celular Eu vi a sua foto no meu celular Eu fiquei feliz, sei que vou te amar Quando a gente se encontrou, aí nasceu o amor Cê disse que me amava, mas me deixou Eu sei que é difícil a gente esquecer Tanto que eu te amava, tô com saudade de você Menina Leila, minha Leila Menina Leila Eu vi a sua foto no meu celular Só de jardim curto Descendo até o chão De cada revolada no chute no coração Sou da de dois Sou da de dois, sou da de dois Renatinha, dá Dá outra chance aqui pra nós Sou da de dois Sou da de dois Renatinha, dá Dá outra chance aqui pra nós Ia parando de beber Olha no Instagram até pôr de morrer A gente terminou A gente terminou A gente terminou Ela tá lá As amiguinhas Voltando pra atorar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Ficando a revolada no chute no coração Sou da de dois 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 Renatinha, dá Dá outra chance aqui pra nós A CIDADE NO BRASIL Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Quando vê, se a diz, amigos, não atende nem retorne Será que é só de raiva, ou esrago outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Quando vê, se a diz, amigos, não atende nem retorne Será que é só de raiva, ou esrago outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a vida